O que é isso? 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 O Jair, também uma das novas estrelas a chegar ao SmackDown, não como free agent, mas pela via do Monday Night Raw no Draft Night, também no Draft Night, chega aqui ao meio do ringue e diz, Rollins, se quiseste então me atacar a semana passada no meu combate contra Cedric Alexander, então be my guest e seja meu convidado e vamos então competir um contra o outro no meio do ringue e ver quem é que é o melhor dos dois homens. o general manager do SmackDown Shane McMahon diz que adora uma boa oportunidade de combate e não há melhor do que isto então ele vem ao meio do ringue e oficializa Rollins contra Ricochet é o último combate para fechar a card do Payback e aí Ricochet terá a sua vingança contra Rollins pelo seu ataque a semana passada aqui no SmackDown e será então um combate bastante interessante entre os dois aqui nas sextas-feiras à noite para dois homens que estão sem dúvida a procurar recuperar o seu ímpeto no programa tanto Rollins como Ricochet bem e agora passamos para a divisão de equipas feminina Sasha Banks e Tamina das Team Bad recebem aqui do Monday Night Raw Candice LeRae e Dakota Kai e porquê? porque enfim ao longo das últimas duas semanas houveram dois combates um Fatal 4-Way Tornado Tag Team Match no SmackDown e um combate Tag Team tradicional normal entre duas equipas no Raw com as vencedoras então a competirem esta noite aqui no SmackDown e a vencedora dessa equipa ou melhor as vencedoras desse combate desta noite então a terem uma oportunidade contra as novas campeãs de equipas Shayna Baszler e Amber Moon no Payback então a não perder dia 2 de Abril é já no próximo doing faltam apenas dois dias para o primeiro pay-per-view da temporada LeRae e Kai competem aqui no SmackDown contra Sasha Banks e Tamina mas a experiência de Tamina e de Banks vai prevalecer e no fim de contas Banks vai conseguir vencer aqui com um Neckbreaker em Dakota Kai e dessa maneira Banks então garante que a Team Bad ainda se mantém viva e agora com algum apoio dos fãs depois de enfim da traição de Naomi durante a Road to WrestleMania e competem então para tentar tornarem-se campeãs de equipas da WWE contra a equipa do Raw Shayna Baszler e Ronda Rousey perdão Shayna Baszler e Ronda Rousey sim são antigas amigas e rivais da MMA mas Shayna Baszler e Amber Moon assim é que é no Payback e a semana passada Rhea Ripley regressou ao ring no SmackDown depois da sua estreia no Draft Night e ter vindo do NXT para a marca azul e basicamente Rhea Ripley teve um combate contra nenhum outro do que a campeã feminina do SmackDown Naomi no seu combate de estreia também nesta temporada aqui no SmackDown para 2023-2024 e adivinhem Rhea Ripley conseguiu uma grande vitória nesta noite fazendo o pinto sobre a campeã e por causa disso então o nosso gentleman já disse seja quem for que sair do Payback como campeã ou Naomi retenha ou Becky Lynch conquiste o título está garantido que Rhea Ripley irá ser a próxima mulher a desafiar pelo título isso aí está mais do que garantido e irá acontecer então em breve depois do Payback portanto aqui sem dúvida Shane McMahon a deixar um desafio bem bem interessante aqui no ar para o SmackDown Live ou melhor só SmackDown agora já não é live e Rhea Ripley então a subir a catapultar-se para o main event sim com esta vitória contra Naomi apesar de uma derrota inicial contra Becky Lynch no programa inicial do Draft Night esta noite Rhea Ripley luta contra alguém que sabe o que é estar no topo alguém que sabe o que é ir à Wrestlemania lutar por títulos mundiais alguém que venceu o primeiro 30 Women Royal Rumble match de dezembro Carmella e vai ser uma vitória para o Ripley com Riptide continuando aqui a crescer o seu ímpeto nas sextas-feiras à noite e vamos então agora para o main event aqui do SmackDown do Go Home Show antes do Payback e é um combate que junta dois combates do pay-per-view por um lado temos os desafiadores pelos títulos Bobby Lashley e Damian Priest e por outro lado os campeões detentor do título intercontinental Drew McIntyre obviamente com os seus parceiros de equipa e campeões de equipas do SmackDown dos The Bar Seamus e Cesaro no seu canto e o campeão universal Samoa Joe também será sem dúvida um grande combate cheio de estrelas aqui no SmackDown Live que combina dois dos maiores combates que nos aguardam no Payback e é já a seguir no SmackDown e senhoras e senhores aí vem um homem mudado um homem mais frustrado e mais agressivo desde que veio para as sextas-feiras à noite Bobby Lashley que saiu da Wrestlemania sem conseguir redimir-se contra Daniel Bryan e conquistar o título universal nessa noite e mais uma vez pela terceira vez na sua carreira foi submetido à ex-estrela da WWE e agora Bobby Lashley está no SmackDown para um novo lar sem dúvida eu diria uma das maiores chamadas do Draft Night do Raw para o SmackDown e Lashley conseguiu logo no seu episódio de estreia derrotar Drew McIntyre o que lhe garante então uma oportunidade pelo título no Payback esta noite Lashley pode-se preparar um pouco mais e hoje luta contra um homem que derrotou aqui há duas semanas no SmackDown num grande combate também Damian Priest que também tem o ímpeto todo depois de ter derrotado Samoa Joe no seu episódio de estreia no main event do Draft Night e no primeiro episódio do SmackDown desta temporada 2023-2024 o ex-campeão do NXT o Arqueiro da Justiça como ele próprio gosta de se chamar a si próprio Damian Priest ou Archer of Infamy Damian Priest pode conquistar já o seu primeiro título mundial e repetir o que Finn Balor fez no seu pay-per-view de estreia há três temporadas atrás contra Seth Rollins onde se tornou também campeão universal logo de início Prince pode repetir essa história contra Samoa Joe e vem ele o campeão universal o alpha male das sextas-feiras à noite Samoa Joe com um novo grande título o Big Blue Belt novo título mundial do Smackdown Samoa Joe campeão universal pela terceira vez na sua carreira tem um grande combate no payback e agora aí vem o Scottish Warrior um homem que certamente mudou a sua atitude para e com os fãs Drew McIntyre acompanhado pela sua espada ancestral da sua família Angela ele que estreou na Wrestlemania num grande six-man ladder tornado match tag team seja o que lhe quiserem chamar juntamente com Sheamus e Cesaro campeões de equipas do Smackdown agora que derrotaram as Bloodline os Usos e Roman Reigns que ainda estão por aparecer e por fazer o claim de volta no seu combate num winner takes all match e podem ver o seu novo campeão do ato intercontinental que ele conseguiu retirar de cima do ring uma nova roupagem para este título que tem tanta história e que representa tanto e sem dúvida tem sido uma temporada grande para McIntyre este último ano desde que veio para o Smackdown como uma troca depois do SummerSlam e aqui vamos nós começamos com dois Behemoths dois homens que se conhecem muito bem dos seus tempos juntos no Money Night Raw e que foram os dois grandes grandes mudanças no Draft Night do Raw Pro Smackdown a nível da divisão masculina Samoa Joe e Bobby Lashley e entretanto senhores e senhores então o payback acontece este domingo dia 2 de Abril o primeiro pay-per-view da temporada a não perder no canal dos WF Games e começa em grande sem dúvida alguma iremos ter logo logo uma grande card aqui do lado do Smackdown a não perder o combate que foi então anunciado mais cedo esta noite a vingança de Ricochet contra Seth Rollins dois homens que estão à procura de ganhar ímpeto nas sextas-feiras da noite enfrentam-se no ring no primeiro pay-per-view da temporada depois teremos então o campeonato intercontinental em linha a não perder um dos combates que está envolvido nesta noite Bobby Lashley e Drew McIntyre num combate que será sem dúvida hard-hitting depois logo a seguir teremos o campeonato feminino do Smackdown em linha Naomi e Becky Lynch fizeram-nos recordar o que é que nos espera nesta noite esta noite aqui mais cedo e serão então as duas mulheres a defrontarem-se pelo título e agora atenção Drew McIntyre entrar no combate e temos aqui um preview do payback entre os dois homens aqui com uma powerbomb mas Lashley é tão tão poderoso que escapa no número 1 e depois teremos então ainda o combate pelo título universal como disse Damien Priest a ter uma oportunidade de ouro logo no seu primeiro pay-per-view no main roster luta pelo título mundial contra Samoa Joe do lado do Marinette Raw a card também é bastante estimulante sem dúvida alguma Liv Morgan tem a sua estreia por combate singular em pay-per-view ao enfrentar Natalya numa vingança depois teremos então o título de equipas masculino do Raw em linha atenção Drew McIntyre a despechar Lashley com uma powerbomb para fora do ring isto é tornar-se pessoal entre McIntyre e Lashley agora a vitória é então o combate pelo título de equipas do Raw os DIY a defenderem contra Sammys aí na Kevron tem uma oportunidade de rematch da Wrestlemania por tentarem ganhar os títulos uma vez mais a intenção McIntyre arriscar tudo com um super senton lá para fora mas Lashley escapa no último segundo depois então o título da WWE está em linha num outro rematch da Wrestlemania quando AJ Styles tenta derrotar uma vez por todas The Fiend Bray Wyatt e no main event do payback não podem perder teremos um grande grande combate será a final de um torneio para determinar quem é a próxima campeã e detentora do título vago feminino do Raw será um grande combate de sonho entre Asuka e Ronda Rousey duas mulheres que se conhecem muito bem e depois no roster Intermarcas não podem perder o título de equipas femininas está em linha quando Amber Moon e Shana Basley então defendem contra nenhumas outras do que Sasha Banks e Tamina da Team Bad um combate que está agora então confirmado depois de elas terem derrotado Dakota Kai e Candice LeRae mais cedo esta noite aqui no SmackDown e atenção isto mesmo muito pessoal entre McIntyre e Lashley e agora McIntyre tentaram entregar Lashley dentro do ring para acabar com a contagem ele quer uma vitória limpa parece-me esta noite a contagem vai para 9 e atenção McIntyre quebra a contagem e Lashley também mas esta rixa fora do ring já mostrou aquilo que está sem dúvida a tornar uma rivalidade pessoal entre Lashley e McIntyre Atenção vai chegar com um pontapé no braço de McIntyre tag com Damian Priest e agora um combate interessante também que nunca chegamos a ver porque McIntyre e Priest não chegaram a partilhar sequer o ring no tempo do NX e juntos e é a primeira vez que o vemos Atenção Glasgow Kiss McIntyre ali com uma cabeçada poderosa em Priest e agora um preview do combate pelo título mundial do Smackdown quando Joe entrar no combate A contagem vai agora para 3 Joe também aqui a mostrar alguma fisicalidade com Damian Priest para este domingo pontapé bem cheio nas costas de Priest Atenção Samoa Joe vai plantar Priest atenção no chão com uma powerbomb e acho que um pouco da nuca de Priest apanhou ali a barricada o que poderia ter sido bastante perigoso e Joe entrega agora Priest dentro do ring ele quer uma vitória limpa todos estes 4 homens a lutarem normalmente de forma limpa mas Bobby Lash talvez aquilo que esteja mais sujo ultimamente digamos assim Samoa Joe uma das estrelas mais dominantes de sempre aqui da WWE no Universal Month History 3 vezes campeão Universal duas vezes campeão intercontinental e o campeão intercontinental que teve o título durante mais tempo até Drew McIntyre chegar porque Drew McIntyre entretanto conseguiu bater ter esse recorde é campeão desde o Clash of Champions de 2022 e continua ainda ninguém o conseguiu parar nem Roman Reigns estamos a falar estamos a falar de 7 meses como campeão praticamente Joe reconquistou o seu segundo campeonato intercontinental no Survivor Series em 2020 contra a Kira Tazawa e perdeu para Brock Lesnar na Wrestlemania desse ano o melhor 2021 a seguir sendo 4 meses reinado Sheamus e Cesaro campeões de equipas do SmackDown olharem para o combate bem de perto ainda não tem equipa para os desafiar apesar de sabemos que os Usos irão procurar regressar um dia para competir por esses títulos que perderam na Wrestlemania atenção agora agora um caos no meio do ring Lashley e Joe e atenção Claymore kick do nada por parte de McIntyre em Priest e pode ser a vitória 1 2 não Priest levanta o ombro no último segundo e atenção entretanto cá fora do ring atenção Lashley com o seu perfeito vertical suplex num homem do tamanho de jogo como é que é possível e atenção entretanto o Future Shock DDT por parte de McIntyre a seguir ao Claymore kick do nada pode ser bem perigoso mas McIntyre opta não por ir pelo pin e atenção neste momento estamos aqui a ter uma confusão de parceiros ou de oponentes para o payback porque estamos a ter o pretendente número 1 a lutar contra o campeão universal e o pretendente número 1 ao título universal lutar contra o campeão intercontinental no meio do ring Damon Priest tenta recuperar aqui imaginem o que era uma vitória para Priest contra o campeão intercontinental também isso garantia no futuro uma oportunidade pelo título também depois poder-se tornar campeão universal no payback seria demais para o início da carreira do Priest aqui no main roster sem dúvida alguma guess I'm a McIntyre Michael at that Priest Lashley queria ali o tag me e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Talvez para eliminá-lo daqui. Mas vai sair-lhe o tiro pela colatra. E agora Joey McIntyre ali. E atenção, Joey vai ganhar aqui... O upper hand e vai fazer aqui o seu trifecta de suplexes. Primeiro o German, depois o Full Nelson e depois por fim o Northern Lights. Bobby Lashley safou Damon Priest de boa ali, eu diria. E atenção agora, Joe. Joe está à procura de algo mais em McIntyre, em Priest, talvez. E entretanto McIntyre e Lashley novamente cá fora. Priest a recuperar, atenção. Que grande main-evento aqui no Go Home Show, antes do primeiro pay-per-view da temporada, senhoras e senhores. Neiman-Priece agora tem Joe onde o quer. Vejam a força de Priest a pegar no Homem-Dult também que se amou a Joe. É ali de cara primeiro. No posto. Priest a trabalhar no seu braço. Procurou o pin. Será o suficiente para deixar Joe no chão. Entretanto Lashley e McIntyre não conseguem separar-se um do outro lá fora. E atenção agora, o perigoso blackout por parte de Priest. Vai procurar o pin. Um. Dois. Três. E Damien Priest consegue a vitória. Mais uma vez um pin sobre Samoa Joe. E mais uma vez, constrói o ímpeto para o payback. E como eu disse, isto pode ser uma grande, grande surpresa. Se Damien Priest conseguisse estrear. Como campeão logo no seu primeiro pay-per-view. E aqui juntamente com Bobby Lashley a celebrarem esta noite. Os desafiadores a saírem na mod cima e os campeões a saírem na mod baixo. E a pergunta é, será que os títulos vão mudar de mãos então no payback? É uma boa pergunta. Não percam. É já no próximo dia que faltam dois dias. Dia 2 de Abril. Não podem perder o payback. Primeiro pay-per-view da temporada aqui no canal de Jorilaf Games. No 2K 2022. Universe Mode. E não se esqueçam de ver as outras séries. E o Raw à segunda e semana na sexta. Até à próxima. Tchau.